Foi muita cagada. Umas três vezes assim, mano. Caralho, mano. Eu pulei na frente dele e o maluco atirou, mano. E era pra atirar nele. Ah, desce não. Deve te matar. O maluco ia pegar o carro e eu peguei na frente dele. Cara, que maluco chato, mano, ensabuando. Porra. Hora de ir para o ônibus. Ah, é. Essa casinha aqui é o bicho. Tem dinheiro, tem arma. Caralho. Tu quer pegar a arma de coisa ali, né? Vamos daí. Mas tu viu? Pai que nem tu viu que tu viu o pilhado do budo, cara. Nenhum. A arma não tá aqui, me fodeu. Deu de nenhuma. Mané. Eu cheio de fogo. Ele tá achando que essa porra... Ele tá achando que essa porra é toda hora. É toda hora. Não, não é toda hora não. Às vezes não aparece. Ih, dois mil. Fácil. Vai, cara. Vambora. Pega ele, Diogo. Ah, garoto. Bota tudo tudo. Pegaram o cara? Não, ainda foi pra tudo. Olha o cara. Ele ficou morto. 34 FPS. Pingou, desamigos. Peguei o cartãozinho aqui. Ninguém reparou onde os amigos pingaram, não? Ó, toma aí. Tô com um cartãozinho aqui de especialista. Não, vai tomando cuda. Esquece essa porra. Aí. Ó, saudade desse tio, mano. Não, mano. Ah, Wesley, morre na caixa de novo. Porra. Cara, eu vou caçar aqui a morte, mano. Eu vou mandar pra vocês. Ele fica gravando as paradas. Ô, Gil, compra a morte aí. A caixa já tava no chão. Eu deixei grana aí. Conete. É, sai-se aí de cima mesmo. Vou tentar pegar a rebarba daqui. Ih, entrou aqui. Que que desceu aqui? Ó. Derrubei um. Entraram dois aqui, hein? Tem dois com a gente, hein? Tem três. Não, um eu derrubei. Caralho. Eu querendo acertar a porra do outro. Fechou tudo aqui na live. Eu errei muito tiro no coisa, mano. Caralho, eu já tô boomin também. Ah, tem outro, tem outro. Tem outro. Tem outro. Ah, já é. Ah, eu vi que que deu. Eu tô com os dois. Ven, 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 ven. Ah, morri. Ah, morri. Ah, que 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 que? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Na porta, na porta, na porta Peguei Tem dois, tem dois Ele faliu, tem dois Aí tá, cara, tem dois Cadê todo mundo, mané? Eu só vi o Diogo aqui em cima, mané Eu só vi o Diogo aqui Estão todos no teto Sai daí, Davidson Peguei esses caras logo Peguei dois aqui em cima no teto Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui embaixo Mas embaixo Tá, descensou? Ah, vai se fuder, que mentira Na porta Ai, cara, lá da prisão, lá da prisão Vai Eu tô aqui atrás, pô Ó, tá lá nos fundos, Wasco Eu vi Deixa eu ver Ai, 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 ele me derrubou primeiro Ele tirou o azul, vê aqui, Wasco Aqui, Wasco Eu derrubei, eu tirou o azul do de lá Lá dos fundos Eu derrubei um Achei engraçado agora Tirei o azul do outro Ah, não Morreu? Eu derrubei um, tirei o azul do outro Peguei um Caralho 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 O ataque aéreo me pegou, mano Ó, lá de baixo Ó, lá na caixa, lá Ih, não, tem gente lá Alguém vai pegar isso Porra Vem por aqui, Wasco Por trás Eu? Eu tô morto, porra Ah, não, quem que tá aqui? Deus Cara, que porra Que caminhão tá piscando amarelo A janela de ressurgência vai ver se a louca Vem pra cá, cara Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vamos subir, vamos subir Vamos subir aqui Tem alguém descensou? Não, eu tô com arma do para-quedas Tá, mano Pô, acho que não tem ninguém lá, hein, Luciano Parada lá Não, mas o gás já tá vindo, porra Vamos pra prisão Bora Me dá um dinheiro, hein, comprar um vante Quem tá aqui perto de mim? Vem cá, vem cá Tá aqui na loja Beleza Bora, vamos pra prisão Vou soltar aí Tudo no alto Vem cá Chegando Derrubei o cara no caminhão Matou, não Matou 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 Aqui, vem aqui, ó Ah, tirei azul, tirei azul, tirei azul, tirei azul Olha, cadê você? Tô aqui, caralho, calma Cadê ele? Matou ele? Tem os caras atrás, hein Tem os caras atrás, me deram tiro de lá Ó, vou jogar caixa de placa aqui, hein Ó UB Pô, dá pra ficar nessa pontinha aqui Ó, então, ó Eita porra Que jeito Dá pra ficar nessa pontinha aqui, ó AQUI andando de nulos Eita, aqui atrás de mim Tem um aqui embaixo de mim Tem mais, tem mais Tá debaixo Dá pra ficar aqui? Dá pra ficar aqui Ah então, ping verde, ping verde Em cima, ó, em cima, em cima, em cima Tem em cima, hein Vai de fora Não, calma Tem aqui atrás, hein Tem aí na casa, aí, na casa, aí, ó Ganhamos 11 kills, porra, quando eu tô quente, fodeu, amigo O morto que distrai Porra 11, né 11 E isso, papai Agora tem esse motor normal dele Oi O cara dos dois animais Tá cansado? É o esco Já foi Tá cansado?